Gente, o curso de medicina do campus de Três Lagoas da Universidade Federal, da UFMS, foi avaliado pelo Ministério da Educação, o MEC, e recebeu nota máxima. A avaliação faz parte do processo de reconhecimento do curso de graduação, que completa oito anos em 2022. O processo é longo e acontece de forma gradual. Desde o surgimento do curso de medicina no campus da UFMS de Três Lagoas, as avaliações têm sido realizadas para garantir a qualidade do ensino. A avaliação para o reconhecimento foi o último parecer externo necessário para a consolidação do curso. Na visita realizada na semana passada pela equipe do MEC, foram analisadas a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura, como explica o diretor do campus de Três Lagoas, Osmar Jesus Macedo. Esse é um resultado de um trabalho, né, Ana? A gente vem com esse curso aí desde 2014, né, que a gente vem trabalhando a construção da estrutura física aqui da universidade, a contratação dos servidores nesse período todo, e o trabalho que foi desenvolvido junto com os alunos. E agora a gente está colhendo o fruto de todo esse percurso que a gente caminhou aí desde 2014. O curso de medicina da UFMS recebeu cinco, nota máxima do Ministério da Educação. A princípio, a primeira importância é o reconhecimento do curso, né? O curso, para ser reconhecido, ele tinha que tirar nota acima de três e, para não receber a comissão do MEC em acompanhamento, tem que ser acima de quatro. Se tira abaixo de quatro, a gente ia entrar numa análise especial do MEC. E se tira abaixo de três, então, não teria o reconhecimento do curso. Isso, para nós, foi fundamental. Os alunos da primeira turma prestaram o Enad e tiraram cinco, né, na prova, na avaliação feita com os alunos, e agora veio a comissão para analisar a estrutura do curso, como ele funciona, onde ele funciona, todos os procedimentos didáticos que são adotados, todos os procedimentos administrativos que são tomados, o quantitativo de servidores, a estrutura física, o local onde os alunos fazem estágio, então, tudo isso foi avaliado em dois dias, que a comissão esteve aqui, para vocês terem uma ideia, o arquivo com toda a documentação exigida para análise, deu quase dois teras, né, de documentos. E eles analisaram toda essa documentação, eles entrevistaram as pessoas, eles foram nos locais, nos postos de saúde, no UPA, no hospital, entrevistaram as pessoas que recebem os alunos, entrevistaram os alunos, entrevistaram os professores, toda a comunidade, para poder preencher um relatório que eles precisam preencher, e nesse relatório eles só podem colocar, se constataram ou não, aquele item que faz parte do conjunto do relatório. E ao final do processo, verifica-se que a gente está com as condições para tirar nota 5, tiramos 5, e, de agora em diante, a gente vai dar prosseguimento, então, no processo de reconhecimento, que deve sair logo em breve, a gente está aguardando que agora, após essa visita, o reconhecimento oficial saia. Por enquanto, o curso está funcionando com reconhecimento provisório. Apesar das dificuldades encontradas, principalmente no início do curso, e diante da falta de estrutura, como de prédio próprio na UFMS, e sem hospital universitário, os alunos tiraram de letra, e o curso conseguiu nota máxima. Nesse processo todo de implantação do curso, as responsabilidades foram divididas entre a universidade, o município e o governo do estado. E as autoridades que administram esses diferentes órgãos vão mudando no meio do caminho, porque são cargos eletivos, passa o processo de eleição, vai trocando, então, sempre quando troca um governo, ele quer se interar dos processos, como que estão, para depois dar a retomada, enfim. Mas a gente conseguiu, e essa nota traz uma segurança também para a comunidade, de que os médicos que estão sendo formados aqui estão sendo formados com qualidade. Que os profissionais que vão atuar na sociedade são profissionais que estão saindo bem preparados aqui da UFMS. Isso, para nós, também é muito importante, e é importante para a comunidade saber que nós temos um curso de alta qualidade aqui na nossa região. E essa nota também vai representar para nós, assim, bom, isso vai se tornar notícia a nível do Brasil. Então, Três Lagoas, a universidade aqui de Três Lagoas vai ser vista com um olhar diferente, não só para o curso de medicina, porque se você tem na universidade um curso de medicina com nota máxima, significa que essa universidade está preocupada com o ensino, e isso valoriza também os demais cursos que nós temos aqui. Isso valoriza o município, divulga a cidade, divulga a nossa região, e com isso a gente vai conseguir atrair alunos, bons alunos de outras regiões, inclusive para os demais cursos que a gente oferece aqui, tanto de enfermagem, quanto os cursos de licenciatura, e os demais cursos de bacharelato que a gente tem aqui no campus. Ao todo, 72 alunos já se formaram no curso de medicina do campus da UFMS de Três Lagoas, e neste ano vai acontecer a formatura da quarta turma. O curso de medicina iniciou em Três Lagoas em 2014. Nesse meio do ano, a gente deve ter mais uma turma de 40 alunos para se formar. Então, são profissionais que já prestaram concurso na região, que estão trabalhando nos municípios, são alunos que já passaram em residência médica. Então, nós temos várias histórias de sucesso com esses acadêmicos que são egressos nossos. Eles estão atuando hoje em Três Lagoas, trabalham aqui, ou a maioria que se formou foi embora? Aqui nós temos médicos trabalhando aqui em Três Lagoas. Inclusive, uma das médicas que recebeu a comissão em um dos postos de saúde aqui, ela é egressa do curso, né? E ela recebeu a comissão para explicar como é que funciona todo o trabalho lá no posto de saúde. Matheus Augusto é aluno do quarto ano do curso de medicina, e para ele, essa nota máxima é um importante reconhecimento. É uma notícia que chega em ótima hora, mas não é muito surpreendente. A gente atesta a qualidade do curso há bastante tempo. O curso tem oito anos, mas se desenvolveu muito aqui na cidade, tanto em quesito de infraestrutura, o nosso corpo docente, né? E cada vez mais a gente consegue formar melhores médicos aqui na faculdade. Matheus Augusto é morador de Andradina, no estado de São Paulo. Assim como ele, outros alunos também são do estado de São Paulo. Tem alunos também de outros estados, bem como de Três Lagoas. Matheus conta que no começo não tinha intenção em cursar medicina. Teve uma época que eu não queria muito fazer medicina, até pela concorrência, né? Eu pensava em fazer algo assim que eu conseguisse entrar mais fácil, mas depois eu segui firme nesse plano de fazer medicina e acabei cursando, passando na faculdade. Já sabe qual a especialidade que você pretende atuar após formar? Eu não tenho muita noção por enquanto, mas por enquanto é oftalmologia que eu penso. O futuro médico ressalta que a medicina é uma profissão importantíssima. É uma área muito importante, a gente lida com vidas, eu acho que isso é importantíssimo. E aqueles que pretendem fazer medicina, né? Devem seguir esse curso aí, que é uma profissão bem gratificante. Gratificante.